A linha, a força da linha é extremamente importante no trabalho de Cavalcante. E esse trabalho do painel não foge a essa ideia. É um desenho estruturado por linhas preenchidas por cores, separadas, e essa interligação das linhas forma o total do trabalho. Veja, é um painel com uma simetria absoluta, você tem um eixo de simetria, um grupo central de musas, que são as musas da dança, possivelmente. A partir desse grupo central, você tem figuras olhando para a direita e para a esquerda simetricamente, com posições totalmente simétricas. Isso se lê na maior parte dos painéis do de Cavalcante em São Paulo. Você tem na gastroclínica, antiga gastroclínica, dois painéis. Você tem no Estadão, todos os painéis muito horizontais foram com composição de simetria. E a ideia da linha foi falada por críticos da época dele. A linha simbolizava um pouco a luz e sombra que dava nas figuras. Então, uma sombra escura era transformada numa linha, ela contorna a figura na forma de um desenho. Ele não deixa de ser um desenhista, que preenche o seu desenho com cores. A linha simbolizava um desenho com cores.